Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro e eu apresentarei agora para você o nosso fechamento do mercado. Eu vou começar falando para você sobre alguns ativos em que me chamam a atenção para a próxima semana, levando em consideração o fechamento do gráfico semanal dessa semana e também vou apresentar para você os nossos resultados operacionais da carteira Arena. Vale lembrar que nós temos algumas posições em swing trade que estão em abertas e também a nossa carteira. Vamos lá, primeiramente, as nossas atualizações. A gente abriu ontem um long and short em CCRO contra eco-rodovias. A gente tem aí uma posição de 2,7% no momento. A gente teve a nossa carteira no momento performando no cenário negativo de 0,24% contra uma alta do IBOV de 2%. Entretanto, o nosso mês está acumulando uma alta de 4,68%. Das operações em swing trade, nós temos aqui 8 operações em abertas, das quais 1, 2, 3, 4, 5 já deram para a gente reduções parciais e 2 estão no negativo. Uma que está em aberto sem nenhuma atualização hoje. Fizemos aqui um day trade no mercado de índice futuro, 120 pontos. Aí foi o nosso resultado negativo. O índice Bovespa performando no campo positivo. Notem que o índice Bovespa rompe aqui uma estrutura de resistência a casa de 66 mil pontos e renova a máxima cotação histórica do ano passado. Então, da maneira que está estruturado, tem espaço para continuar subindo. Entretanto, seria natural e até mesmo saudável uma movimentação lateral do IBOV nas próximas duas semanas para que a média se aproxime da cotação do mercado para que tenhamos força para voltar a subir. O dólar futuro nessa semana, mais uma semana consecutiva em queda. A gente tem o dólar trabalhando aí na semana com queda de quase 1%, 359. E da maneira que está estruturado também, perde aqui uma região de suporte e teria espaço para cair um pouco mais. Vamos olhar aqui alguns gráficos. CCM H17. O milho me faz aqui um candle comprador no gráfico semanal depois de uma forte movimentação em queda. Vamos aguardar aqui se ele poderá ter o repique até a região dos 77 e 88. A loop 11. Na realidade, esse papel me chama atenção no gráfico diário. Atenção ao rompimento de R$18,50. Temos as ações do Banco do Brasil, BBAS 3, que no gráfico semanal me faz um candle vendedor. Isso aqui é um 2G, a perda da mínima sugere uma movimentação em queda. BIF 3, as ações da Minerva, é um papel também que passa por uma consolidação. Estamos de olho para comprar na superação de R$12,30. Temos também agora BRKM 5. A gente tem aqui uma movimentação em queda. Segunda semana consecutiva em queda. Teremos espaço para uma correção desse papel. Vamos ficar de olho até a casa dos R$29,00 no curto prazo. Cielo, tá? Cielo 3. A gente tem aqui um gráfico semanal me fazendo o candle vendedor bem interessante. Teria espaço para buscar a região dos R$30,00. Elet meia. Elet meia. Temos também uma consolidação bem interessante. A gente vai ficar de olho no rompimento desse movimento de convergência para média, que nada mais é do que um triângulo simétrico. Então, atenção aí que teremos um possível movimento direcional para as ações da Elet meia. Embraer. Muita atenção para quem está trabalhando com papel na compra. O ativo vem testar uma resistência importante. Poderia passar por uma movimentação de correção. FIBR3. Atentos ao rompimento de R$33,00. Itaú. Itaú rompe aqui a máxima do ano passado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas em altas. Atenção ao ativo. KLBN11. Klabin. Estamos de olho no rompimento de R$17,70. Atenção a lojas americanas. Me faz um candle vendedor em cima da nossa média de 21 períodos. E também do topo anterior. Poderia passar por um processo de correção caso venha a perder a mínima. Temos as ações da MDIA3, MDIAS Branco. Atenção ao ativo que perdendo aqui a mínima dessa semana sinalizaria uma movimentação em queda. Já demonstrei uma possível exaustão do movimento de alta. Temos Multiplan. O gráfico semanal, o ativo testa uma região importante de resistência. Pode ser um obstáculo para a continuidade do movimento de alta. O GPA3 no gráfico semanal também desperta a nossa atenção aí por esse movimento um pouco mais lateral que o ativo vem fazendo. Então temos aqui um suporte pré-estabelecido. E agora nós temos uma resistência também nos R$70,00. Rompendo R$70,00 ou principalmente perdendo R$64,00 e R$50,00 podemos ter um ombro, cabeça e um ombro. E o ativo desenvolver uma queda um pouco mais direcional. E para a gente poder fechar temos aqui as ações da Vale. Vale 5. Sobem bem. Quinta semana consecutiva em alta. Seria natural que o ativo passasse por um período de correção até a casa dos R$26,00 e R$89,00. Que é uma antiga região de resistência. E testaria como suporte. Aqui nesse cenário se eventualmente tivesse uma correção poderíamos sim avaliar uma entrada se tivermos força compradora. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente final de semana e até a segunda-feira. Tchau. Tchau.